os melhores momentos dos streamers uma retrospectiva de 2023 mas com melhores momentos das live streams vamos ver do que é que se trata o vídeo é do rafael mix vamos ver isto saiu hoje o vídeo em 13 minutinhos os melhores momentos dos streamers em 2023 este vídeo consiste em vermos os melhores momentos das lives do ano 2023 ai é que a filha da puta começou bem a caramba da arca e depois a minha e andas fodidos parei no melhor frame de todos manda-me por sussurro raiz que é para não perder o link com teclips engraçados e também os momentos mais marcantes deste ano à medida que o vídeo vai progredindo irá aparecer os melhores clipes destes tópicos e para relembrar que é só os da twitch portanto não vou incluir youtube kik e etc fazes live e queres aparecer aqui no canal deixa o teu nome que merda me bateu a mostrar que o meu eusébio parecia uma ajimbi mano está bom a destruir tanto o meu eusébio que parecia uma ajimbi mano oh meu deus começa bem este vídeo e nos comentários ah deus e agora olha merda parecia que vários Eu não acredito que eu me assustei. O que? Oh meu Deus do céu, mano. Olha, nunca me tinha acontecido isso. Isso é algum tipo de mod? Um monstro que foi adicionado? What the fuck? Uma fire exit ao lado da outra e uma delas era para um monstro? Ah, é mods, ok. Fire exit? Pois, e ah, eles estão com outras roupas. Que anda fudido que eu aguantei, mano. E caralho, riscaste o carro? Pau caralho! Opa, a outra metade da chave! Zim, zim, zim! Zimbó! Foda-se. A cena é que o Dark já ouviu esse susto 300 mil vezes e assusta-se sempre com o mesmo susto. Muito bom. Eu também não vou falar a merda que eu tenho os áudios aí do Sound Alerts e eu também me assusto, mas pronto. O bombe deu-me uma cabeçada enquanto estava a flutuar-me. Um soco. Que nem com o cómodo. Já foi. Já foi. Era uma vez. Olha. Mesmo a ter sido na brincadeira, acabou por ajudar o Cásio a chegar perto da meta para o PC dela e valou a pena porque é conteúdo. Puto. Eu não tenho que aceitar nada. Se mandarem os 500 eu faço, puto. Eu duvido, puto. Eu duvido, puto. Eu duvido, puto. Não! Não, Jamie! Não, puto! Filha da puta dropou, mano. Um cabrãozinho, mano. Eu não estava mesmo à espera. Eu, nesta altura, não tinha bem a noção da maluquice que é, às vezes, a Twitch. Do quão maluca pode ser a Twitch. Às vezes. E aconteceu esse desastre, mano. Puto! Não dropou, mano! Não, puto! Não dropou, mano! Não! Mas tem que rapaz! É o dropou, mano! Oh, meu Deus! Foda-se! O tempo passa muito rápido. Vocês têm a noção que isto já tem quase um ano, não tem? O tempo passa muito rápido. Isto foi em Abril do ano passado. Isto tem muito tempo já. É abismal a velocidade com que o tempo passa. Por isso é que eu sempre os digo, aproveitem, mano. Aproveitem a vida, mano. Que é fudido! Passa num piscado! Caralho! Fudeu! 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 Cabeça de ovo! Fudeu! 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 Espeitado por Deus! Fudeu! 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 Loou, que parabus para o V. Muito te축udo! WTF? Morremos todos à toa. Eu também tava aí. Morremos mesmo à foda-se. Caralho, isso tava bem hardcore. Tenho grande orgulho ainda em acompanhar toda a gente do Graças-i-tenho. Só as vossas vozes são grande nostalgia. Como é que é, crocodilho? Crocodilho? Obrigadão, puto. Thank you so much, mano. Muito, muito obrigado. Obrigado pela mensagem e... Bem-vindo, espero que te divirtas aí, mano. Meus likes. Este é um meme do Zorlac. Que andou a usar comigo porque eu não sabia jogar CS. Desculpa, Zorlac. É só uma trovagem. A cara dele! A cara dele! Muito bom, puto. Muito bom, mano. Eu não curto o Zorlac, puto. O Zorlac é uma pessoa bueda fixe, puto. Ele fora do que é stream e não sei o quê. Mano, eu estive só com ele uma vez. Mas a vez que eu estive com ele, mano, ele foi dez estrelas comigo, puto. Então não tenho-lhe nada a apontar. Eu matei, mano. Eu matem-te, mano. Eu matem-te, mano. A manta-meu. Uhul! Oh, shit. Vai, Jesus! Eu não sei o que fazer. Eu não vou me atentar toda a cagáda. E ainda morreu, foi Pabllov, mano. Ainda morreu Pabllov. Oh meu deus, oh meu deus. Oh que caralho. Foda-se, eu pensei que tinha sido o meu PC que tinha fechado esta merda toda, mano. Olha, WTF? Isto deu grande a cena, pensei que tinha, o meu PC que tinha fechado. Oh meu deus, até fiquei à toa. Oh que caralho. Olha para isso. O segundo momento temos a Twitch Rivals. Onde antes, Mike Zé e Jamie acabam por ir a Paris na França para participar deste grande evento. Um momento incrível onde acabaram por representar Portugal. Não. O segundo momento, esse é o nome. E o carro tem um som. Caralho. Esse movimento. Caralho. Olha o Dream aqui. Olha o Dream aqui. E que é filho? Não jogas um piso. Olha o ultrapassado. Cheira. Cheira o meu pai do Dream. Cheira o meu pai do Dream. Cheira o meu pai do Dream. Cheira a puta. O meu pai do Dream. Caralho. Aqueles enganos da competição e eu move na puta que pariu. Atrás da ambulância mano. Oh meu deus mano. Estou me exaustado. Quem fez isso? Estou me exaustado. Quem fez isso? Está a nossa. Está a nossa. Está a nossa. Vamos caralho. Vamos caralho. Vamos caralho. Vamos caralho. Vamos. Vamos. Vamos caralho. Vamos. Olha. Mas safaram-se bem até, mano. Ganharam várias vezes. Vamos caralho. Está-me a arrebentar o ouvido, o Sr. MoveMind, puta merda. Jesus. Caralho! Foda-se, mano. Foda-se, a única inteligência é o lance. Puta, que pariu! Ah! Ah! Que jogo é esse, mano? Foda-se... Ih, é que jogos são esses jogos? Pessoal, eu sou o Bispiruleta. O que é que é isto? Que essa merda buga, não podes fazer essas coisas assim, pá. Não podes fazer essas coisas assim, pá. Pessoal, eu sou o Bispiruleta. Não dê essa merda para a puta que pariu. Não dê essa merda. Em Hardcore! Em Hardcore! Em Hardcore! Não tinha reparado! O mundo foi com a piça. É o Bispiruleta. O mundo foi com uma pirocrava, mano. Apaga Mundo. E instala outra vez? Foda-se, mano. Não pode ser verdade. Eu sou o Bispiruleta. O que é isto? Estás louco, não vou ver isto. Nuno, what the fuck is this? Isto é um susto, pois, já sabia. Mano, parei num milissegundo certo. Já sabia que ia ser o susto. Aquele susto te tranca o PC todo. E o caralho tens de dar F11 para conseguir sair. E ainda te aparece uma mensagem para conseguir sair. E o caralho... Oh meu Deus. Ah, vocês não estão a ver a cara da... Da... Da Serra. O que não vou ver isto? Nuno, what the fuck is this? Estou com pena. Estou com pena ao ponto de que... O ARROSTO! O ARROSTO! O ARROSTO! O ARROSTO! O ARROSTO! Eia, bem! Mas o que é que tu andaste a fazer com esse arroz, mano? Bem... O Garcia faz já... Faz... Vai-vos à tarde, né? Ele estava... Acredito eu que isto talvez fosse para aí às... 2, 3 da tarde? Ele não estou a fazer isto aqui, horas? Às 10 da manhã? Só se for, mano. Para ficar assim? Foda-se! Isto não... Isto não ardeu... A casa... Por sorte, boi! Por sorte! É... Feijão preto! Isso não era arroz, era feijão preto, mano! Como terceiro momento, temos streamers versus youtubers. Um jogo de futebol amistoso com grandes criadores de conteúdo. Um projeto feito por MoveMind. Simplesmente incrível e interessado. Foi. Foi muito incrível. Aí, o golaço! O golaço! Não acredito! Sai o remato do... O golaço! O golaço! Caralho! Que a puta de golo, mano! Que a puta de golo que o Dark marcou, mano! Jesus Lord, foi! O golaço! Pô, é tão grande! Que grande jogada! Marca! Marca! Não brinques! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Já está! É gol! É gol! O Nuno ganjava muitos danços para ti! É o teu lado! Não defende ninguém do lado do Nuno! É luz! O Nuno mora! O Nuno é cedido! O Nuno é cedido! Eu acho que o Nuno joga tão bem que ele não quis demonstrar as suas habilidades! Ele quis passar a imagem de que não é assim tão bom jogador que é para tipo o que fosse! Ele tem as suas lives para fazer e tem as suas cenas para fazer! Não podia estar a receber propostas de equipas de futebol para contratá-lo! Estas a ver então! Tem que fazer aquela giga joga de fingir que não é assim tão bom! É! 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 O car missing! O caralho mano! Isto sim vai ser viral! Lúcima do YouTube tem! Vai partir o meu虫 Procetivo não quer que isto aconteça Vai partir E falhou outra vez mano! Não é possível! Não conseguiu marcar uma mano! Olha lá perlente! Mano este vídeo está muito fixo! Ai que susto! Ai que susto! Ai que susto! Os caras acabam de falar Por que o filho do português não faz a eleição de casa? Porque ele mora em apartamento Por que tu não os deixas por uma punta? Não, não, tens de estar aqui perto Tipo assim, à frente E tens de dizer Magna Magna Hello Foda-se mano, eu sou um cagado Até nos clipes eu assusto-me Foda-se mano Eu passo a vida a assustar-me com estas merdas Jesus Lord Ai Nossa Senhora me deu a mão Eu tenho isto, vai dar a mão Vem outro susto ai Doutor Jumpscare Vem outro susto ai A bruxa É a bruxa Quem é que não ai? Hoje é dia da bruxa feia Quem é que não ai? Meu caralho Ai que caralho este Darkwood Bruxa feia Quem é que não ai? Meu caralho É Acho que a Twitch foi banida na sureia do cu Man Eu disse o que mano? Na sureia do cu? Oh fucking shit Dez Em 4º lugar temos o jogo do quem? Este sentir que não poderia faltar Pois o pessoal até hoje continua com isto Se eu não me engano começou com ele outra vez Ai eu não acredito Ele também está cá O caralho A mim? ok O caralho. O caralho. Do nada toda a gente com esta merda. Oh meu Deus. Só houve um gajo que me apanhou. Já ouvi mano. Quem é que te apanhou? O caralho. Vamos pensar. Curiosidade matou o gato. Vamos pensar. Oh terra porque é que me daste cura? Isso é bom é suspeito. Não eu não. Deixa só pensar aqui uma coisa. A Sakura estava lá em meios quando eu matei o Rodolfo. Mas o Rodolfo supostamente... Quando tu mataste? Quando eu... Quando mataram. Ah já vai. Enterrou-se todo. Foda-se. Enterrou o jogo todo. Minha cara está batendo o. Minha cara não é muito mole. A Sakura estava lá em meios quando eu matei o Rodolfo. Mas o Rodolfo supostamente. Quando te mataste? Quando mataram. Oh! Oh! Que caralho! Empurrar veículo? O que? Mentira boy! Mentira mano! Foda-se! Nunca deem um pontapé numa bomba de gasolina! Vai da merda! Que da puta, mano? Está que pariu, mano? E voltei-me a assustar, eu. Caralho... Filha da puta! Rodrigo, ainda estás aí? Ainda tu, apanhas sustinhas? Vamos ser alguém de Deus. Já sabia, mano. Já sabia, já sabia, bro. Já sabia, mano. Para lá coisas. Filha da puta! Em quinto e ultimamente, decidi meter a entrada do Wando no QSMP. Um servidor de Minecraft famoso mundialmente criado por Quarkity. Onde o Wando conseguiu ficar em segundo lugar. Mas também não é relevante, pois a equipa toda dele foi à final. E... Cucu! Cucu! Caralho! Caralho! Cucu! Cucu! Caralho! 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 Vützena. �ol ór. VOLTEA PARA Y SONHE zijn! Não! Não! Senhorinha, Senhorinha! Puta puta bombada! Senhorinha! Quanto o quê? Senhorinha, Senhorinha! Senhorinha! Quanto apanha tudo no jogo do... Ah! Não dá pra fazer não! Do Carols. Do Carols. Do Carols. Oh meu Deus do céu. Até vou traduzir. Só para poder fazer brincadeira. Caralho. Até onde é que isto foi? Caralho. Ninguém vai saber. нiverbор. CuervosÚ. Oh cuervos. Criada. Once you enact. Purgatía II. Fuck. I am carrying a gun. This is incriminativa. Tardigo. OK. Roc мои boletos. Vá! 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 Boa noite! Se quiseres ser avisado de acontecer os outros vídeos dos melhores momentos. Inscreve-te no canal e ativa o sininho. Exatamente. Rafael. Toma o teu like. Muito bom vídeo. Muito bom vídeo. Curti para garante. Rimo muito com este vídeo. Muito bem conseguido. Acho que faltaram mais coisinhas mas também o vídeo ia ficar muito longo. Possivelmente. Acho que no geral foi bem conseguido. Ficou muito fixe. Ficou muito fixe. Tchau! 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 Tchau!